Se eu pudesse voltar ao passado, voltaria mais ou menos em mil e quinhentos E rogaria aos ventos que desviassem as caravelas daquela invasão que chamamos de descobrimento Daria aos índios válidos conselhos se os portugueses vierem aqui Não se enganem com os espelhos e quando a escravidão cruzasse os mares despistaria os bandeirantes Pra que eles nunca encontrassem palmares, empunharia armas e escudos E ajudaria Antônio Conselheiro a defender canudos Avisaria Mandela, aguenta firme, o Apartheid vai acabar quando você sair da cela Mostraria pra Galileu um vídeo do homem na lua e diria Isso tudo começou de uma ideia sua, se eu pudesse voltar atrás, levaria o tratamento da AIDS Só pros meus heróis viverem mais, marcharia ao lado de Luther King e Rosa Parks no Alabama Avisaria pro Madin e Mariana antes de descer a lama Se eu tivesse a condição, imploraria pra Chapecoense não entrar naquele avião Se eu pudesse mudar um instante, corrigir os erros de antes O que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse mudar um instante, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse voltar ao passado, tentaria impedir algum massacre Chernobyl, Hiroshima, Nagasaki Será que se eu denunciasse os terroristas no 11 de setembro, haveria a guerra do Iraque? Avisaria os Black Panthers, cuidado, eles vão tentar destruir vocês na epidemia do crack Trombaria o Tupac, cantaria Changes, Black President e mostraria uma foto do Barack Se eu pudesse matar Hitler antes dele chegar no poder, evitaria tanto sofrimento desnecessário Mas se eu não pudesse, faria questão de dizer pra Anne Frank O mundo todo ainda vai ler o seu diário e se eu mudasse o passado Será que eu existiria? E se eu não existisse, que diferença faria? Se eu pudesse saber de onde o vírus viria, avisaria o mundo antes que ele virasse pandemia Quanto sofrimento em vão, quantos mais se vão? Sócrates, Jesus, Tuts ou Hutus, até quando irmão? Os filhos do futuro dizem, não nos desapontem, somos herdeiros dos erros de ontem Talvez eu esteja pensando demais, talvez eu não seja capaz de mudar nem mesmo isso aqui E se eu pudesse voltar ao passado, ou melhor, e se esse já é o passado? E alguém só tá esperando eu agir Se eu pudesse mudar um instante, corrigir os erros de antes O que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse mudar um instante O que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu tivesse o dom de prever Se eu pudesse saber O que iria acontecer Se eu tivesse esse poder Se eu tivesse o dom de prever Se eu pudesse saber O que iria acontecer Se eu tivesse esse poder Se eu tivesse o dom de prever Se eu pudesse saber O que iria acontecer Se eu tivesse esse poder O que você faria? Se eu tivesse o dom de prever Se eu pudesse saber O que iria acontecer Se eu tivesse esse poder Se eu tivesse o dom de prever Se eu pudesse saber O que iria acontecer Se eu tivesse esse poder Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber O que iria acontecer, se eu tivesse esse poder Se eu pudesse mudar, um instante, um instante O passado, é agora, já parou pra pensar O que os filhos do futuro dirão de nós, hein? Já parou pra pensar? O passado, é agora